O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, novamente nós estamos juntos através do programa Encontro com Cristo para abrir o nosso coração para Deus e receber as suas maravilhosas bençãos Creia, hoje novamente a benção de Deus vai ser derramada em sua vida como nós vemos neste testemunho Eu estava com um mioma gigante na minha barriga e todas as vezes que eu passava com o médico, o médico falava que eu estava suspeita de câncer também aí eu comecei a vir aqui na igreja e implorar a Deus que me ajudasse que não tivesse câncer que fosse só um mioma mesmo fui para fazer a cirurgia e chegou na hora que não tinha câncer, graças a Deus Não tenha medo de acreditar, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você já está me seguindo através do Facebook? É muito fácil Alberto Gambarini, ao lado do meu nome você clica em curtir e todos os dias você estará recebendo uma mensagem minha Papa Francisco nos alerta, cuidemos do nosso coração porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e destrói Peçamos neste momento, com o pequeno exorcismo de São Miguel, a graça de nós estarmos sempre vigiando São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Quantas vezes você, diante das tantas lutas, diante da vida, disse Porque nem sempre as coisas boas acontecem para aqueles que praticam o bem E como é que as pessoas que vivem fazendo o mal são bem sucedidas? Jesus nos ajuda a entender esta questão em Mateus 5, 45 Pois Deus faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons E faz chover sobre os justos e sobre os injustos E realmente, a chuva não cai apenas na plantação dos justos E as tempestades não vêm apenas para os injustos Mesmo não entendendo porque passamos por algumas dificuldades Devemos saber que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Não sabemos o propósito de algumas coisas E também não cabe a nós julgar quem é bom ou mal Mas podemos e devemos sempre confiar em Deus Que é o princípio e o fim das nossas vidas As tristezas são temporárias A alegria de Deus será sempre a nossa força Porque a alegria de Deus não depende de nós De pessoas, de pessoas, circunstâncias Mas a alegria de Deus é fruto da sua presença em nossa vida Que nos estimula a caminhar com coragem Não deixe que os problemas, não deixe que as dificuldades derrubem você Olhe para o alto e creia Deus está com você No final deste programa Eu vou orar para que Deus renove as suas forças E estarei também abençoando a água Fique comigo Venha participar de uma missa de cura e libertação Com o padre Alberto Gambarini No próximo domingo, dia 13 de outubro, às 15 horas Jesus mandou os discípulos anunciarem o reino de Deus Curarem os doentes e expulsarem os demônios Receba a promessa destas palavras Participando da missa de cura e libertação Que eu estarei celebrando no próximo domingo Às 15 horas, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra Lembre-se, quem busca, encontra E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116, Regis Pitegur Segundo as placas Itapecerica da Serra Não se esqueça, dia 13 de outubro, às 15 horas Você tem um encontro marcado com o padre Alberto Gambarini As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Conquanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Tenha a certeza Deus ama você E deseja dar-lhe uma vida vitoriosa Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Apresentando os pedidos que você me enviou Peçamos a libertação de todos os malefícios Coloque a mão esquerda no coração E levante a direita E oremos Jesus misericordioso Vinde socorrer Todos os que estão unidos Nesta oração Enviando o anjo da paz O protetor forte da alma e do corpo Para que afaste e expulse Toda a força malvada E todo o malefício Protegendo a cada pessoa E pondo-as a salvo de todo o mal Dos inimigos terrenos e espirituais Amém E agora com muita fé Entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abra o seu coração E alegre-se Porque nós estamos juntos Jesus da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir A benção Da água E nós vamos Com esta benção Pedir a Deus Que afaste Todos os malefícios Deus maravilhoso Eu estendo em nome de Jesus As minhas mãos Sobre a água colocada Diante desta televisão E eu peço Oh Deus Que a tua benção Seja derramada Para que esta água Receba a eficácia Para afastar Toda a maldade Toda a inveja Todos os malefícios E possa cercar os teus filhos Com a proteção dos teus anjos Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Finalmente um livro Para ajudar Todos aqueles que gostam De participar Do cerco de Jericó Para receber As bênçãos de Deus E ver as muralhas Dos seus problemas Sendo derrubadas Você tem que meditar E rezar O meu livro Cerco de Jericó O caminho da vitória Um livro Que irá ajudar você A fazer individualmente O cerco de Jericó Ou em grupo Mas sem dúvida alguma Você não pode deixar De usar no seu cerco de Jericó O livro do Padre Alberto Gambarini Cerco de Jericó O caminho da vitória Adquira o seu Nas melhores livrarias No programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra E aí E aí Obrigado.